É o seguinte, esse aqui é o maior action figure que eu já comprei Ele não cabe no meu estúdio, o que vai me obrigar a fazer uma coisa que eu já tava planejando fazer Que é mudar o meu estúdio, tá? Então vocês vão ver isso em outro vídeo que também vai sair Mas, esse aqui é o segundo action figure que não vai caber no meu estúdio Mas esse é oficialmente o maior action figure que eu já vi, tá? Aliás, tem aqueles gigantescos, absurdos, mas que pessoas normais não tem desses em casa E esse aqui é muito grande mesmo Achei por uma bagatela na Comic Con Experience Eu tô trazendo um unboxing só agora porque ele é muito grande Não fazia sentido eu abrir ele se eu não tivesse planos de utilizar ele, né? Mas agora, como a gente vai arrumar hoje, essa madrugada do estúdio Tá tudo na hora certa, então vamos começar a abrir Assim, ele foi caro, foi uma peça cara Mas, pelo tamanho da peça e pela qualidade dela Porque ela é Iron Studio, vocês vão ver o naipe É o action figure mais maneiro que eu já tive Ele vai ter um baita destaque no meu setup Pelo menos por enquanto E é de uma paradinha que já passou uma Nossa, é sério, é uma imagem muito maravilhosa Eu vou primeiro de tudo tirar da primeira caixa que vem Que é a caixa de transporte, né? Que é a caixa que normalmente eles enviam Olha o tamanho disso aqui Vocês estão vendo? Praticamente O meu corpo inteiro na cama Eu sou um cara muito grande Então uma caixa desse tamanho aqui É realmente muito cabulosa Manos, a gente teve que parar Porque chegou a nossa comida Aliás, foi um bife parmegiana Maravilhoso Eu tô como Nossa, eu tenho vontade de se cagar Enfim, corta isso aqui no vídeo Vambora então Manos Está aqui a caixa do Capitão América E é uma cena muito louca Vocês vão reconhecer a cena quando vocês virem Mas, velho, é maravilhosa Sério E aí, a caixa já é linda, né? A caixa é muito bonita Eu não vou manter a caixa Porque no lugar de guardar a caixa Mó furada Giovana fica bravíssima Em sussar Aí a gente puxa aqui a caixinha Eles bem Dêem desopor Ele é Iron Studios, tá? Então é uma peça aí Que tem uma numeração Contada, certo? Pô, tu passou a peça aqui Tá, pô Sério Esse é o maior action figure Que eu já vi Tem um desse no quarto É um absurdo, mano É um absurdo Ia ser legal ter um escritório Sabe aquele escritório Que as pessoas só tem Tipo um grande action figure Assim? Sim Pô, ia ser irado Esse é o tipo de action figure Que poderia, tipo Ser a única decoração Ser o único De um pico Tanto que na lojinha Que a gente comprou Lá na Comic Con É que elas são aqueles Box menores, né? Mas... Mas era o único que tinha Tipo assim, na loja, né? Dentro da loja Vou cortar mais aqui Esse aqui, inclusive Ele não tava nem na vitrine Ele tava só quando você Entrava num setor especial Eu acho até que Eu vou iluminar ele Diferente Aí, abriu Eita, nós Então vamos lá Uma das maiores partes Desse brinquedo aqui Dessa peça É a base Porque você tem Essa base aqui De pedra Aliás Eu vi ela Eu vi a Iron Antes que você já postou Ela completa Todos os Vingadores Estão aqui Nessa base, né? Que é essa pedra aqui E as bases se encaixam Então elas formam Uma imagem gigantesca Animalesca, né? Todos eles destruindo Todos os Vingadores Destruindo Os Os Minions Do Ultron, né? Que é essa parte Da peça Aqui Que é muito irada Ele tem Este buracão aqui Essa base dele A gente encaixa Ela aqui Então você tem como Colocar ele aqui Eu já vou montando a peça Que talvez seja Uma má ideia Fazer isso Porque depois eu tenho que Levar ela montada Ou eu vou ter que desmontar Mas tudo bem Ele encaixa aqui Certo? O Ultron Que não é a parte Principal da peça Depois que eu montar ela Eu troco de lente Porque essa lente Ela é fisheye A ideia dela é outra, né? Mas depois eu coloco A lente de detalhes Pra mostrar pra vocês Como a peça fica por inteiro Bom Beleza, então Montado isso aqui Temos O Capitão América Olha isso Que animal O cara do Steve Gritando horrores Né? Baseado naquela cena do filme Acho que tem que encaixar Essa parte aqui Então, mano E aí só falta um detalhe Na real Que é o escudo Olha o escudo Olha o acabamento do escudo Que coisa sensacional Fucking now, brother Ele tem até as Enfim As ferrugemzinhas Você encaixa no peito Aqui do Ultron É, e você pode pôr Na mão do Capitão América Aqui atrás, tá ligado? Que aí dá a impressão De que ele tá indo Bater com o escudo Mas também prender Eu acho que prender Fica mais bonito Porque o Ultron é muito cinza Isso aqui dá um pouco de cor E chama um pouco mais De atenção pra ele A peça montada Fica assim Mano Eu pirei A hora que eu olhar isso aqui Sério E agora vai estar no meu estúdio Olha essa cena Que coisa maravilhosa Na loja também tinha o Visão E também tinha o Thor Mas essa cena aqui Eu sou mega fã do Capitão América Desde que eu liguei Guerra Civil E cara Olha isso Que coisa maravilhosa Sério Eu tô muito apaixonado É a peça mais bonita Que eu já comprei Meu Deus E ela é muito louca Você não tem noção Imagina que todos os Vingadores Se encaixam nessas pedras gigantes E mano É muito da hora Eu vou mudar agora de lente Pra colocar a lente de detalhes E vou filmar os detalhes da peça Pra vocês poderem ver Então Já vai tacando o dedão Nesses oi aí Se você gostou E o estúdio novo Vai vir aí Patif versão 2017 Esse é o último vídeo Do estúdio do jeito Que vocês estão acostumados Depois ele vai mudar Não vai mudar muita coisa Eu não vou comprar nada de novo Mas a gente vai mudar As coisas de lugar E vai entrar uma peça Maravilhosa que nem essa Vai ter mais destaque Pra peça do Battlefield E vai ficar muito solto E vai entrar A CIDADE NO BRASIL